E aí, galerinha, beleza? Beleza? Vamos começar... Começar não, né? Não, nós vamos já falar, já está na aula 7. Já está na aula 7. Então vamos continuar falando sobre orgânica, acompanha aí. Pera aí. Agora, olha pra aquela câmera aí, chama a vinheta. E aí, tá? Mas pera aí, galerinha, antes de começar esse vídeo, vamos dar um salve lá pro Coquim. Do Coquim? Do Coquim. Eu não conheço o Coquim, não, mas... O Coquim do Colégio de Medicina, o Giovanni, o Yasmin, pra galera lá que pediu um salve aí durante a aula dessa semana. Manda pra lá, então, mas... Eu não lembro mais se todo mundo é Ana Laura, Yasmin, Anúbia, tudo, mano. Beleza? Um salve pra vocês, só porque vocês pediram. Um salve aí. Agora, curte o vídeo aí, ajuda a compartilhar e... Simbora pra aula. Bora lá. E aí, galerinha? Seguinte, pra começar a aula, a gente precisa adequar o conhecimento que vocês têm sobre cadeias orgânicas para as simbologias como elas são desenhadas no espaço e no papel pra gente. Primeira coisinha é saber que o carbono, ele tem valências iguais, pode se rearranjar em cadeias e ele faz quatro ligações, ou seja, ele é tetravalente. Tá bom? Isso a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Mas aqui tá um exemplo de cadeiazinha pra você. O carboninho, ele tá ligado a outro carbono, tá ligado a outro carbono, aqui tá ligado a quatro carbonos. A gente falou que isso ali são carbonos quaternários, carbonos secundários, carbonos primários e tudo mais. Só que aqui ocupa muito espaço, aqui é uma representatividade muito detalhada e é difícil ficar fazendo isso em várias cadeias. Então a gente coloca de forma diferente pra ficar mais simplificado, pra ficar mais fácil de ser entendido. Uma coisa que você tem que sempre lembrar é que o carbono é a parte mais importante da química orgânica. O que a gente vai contar, o que a gente vai visualizar é simplesmente carbono. Os outros elementos aqui em questão, eles são como se fossem secundários. O carbono é a parte mais importante da química orgânica. Tanto é que tem uma química separada somente pra ele. Agora, olha uma forma mais simplificada. Opa, deixa eu me enquadrar certinho aqui. Ó, aqui, esse carboninho aqui, ele tá fazendo três ligações com hidrogênios. Uma ligação com carbono e três com hidrogênios. Olha como eu posso simplificar aqui, ó. Carboninho fazendo uma ligação com carbono, mas ligado ele tem três hidrogênios. Esse outro carboninho aqui tem dois hidrogênios ligados a ele. Olha como ele está rearranjado somente com dois hidrogênios. Então eu pego o carboninho, ligo ele a outro carbono e coloco a quantidade de hidrogênios necessária para ele completar as quatro ligações. Então se esse carboninho aqui tá com dois hidrogênios, ele aqui também é representado com dois hidrogênios. Olha esse outro carboninho aqui, ó, do meio. Esse carboninho do meio não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Quer dizer que as quatro ligações dele que ele está fazendo, e são com outros carbonos, que tanto é que tá ligado a um carbono, ligado a outro carbono, a outro carbono e a outro carbono. Isso a gente até chamou de carbono quaternário. Olha como ele é representado, sozinho, sem nenhum hidrogênio acompanhando ele. Então você só vai colocar hidrogênio caso haja necessidade para ele completar as quatro ligações necessárias dele. Entendeu? O restante da cadeia segue nesse mesmo parâmetro. Carbono ligado a carbono, a carbono, a carbono. Três ligações, tá faltando mais um hidrogêniozinho. Coloquei só mais um hidrogêniozinho, tá bom? O tio Soneca, ele vai falar pra você como se rearranja as cadeias em linha, como são melhores desenhados e trazem pra vocês dois vestibulares desta maneira, agora aqui no canal Química Simples. Galerinha, vamos aqui agora pra representação de bastões ou representação em linhas, né? Representação de bastões ou representação em linhas, que é essa que tá aqui, à minha esquerda, à sua direita do vídeo. Ô, galerinha, bom, primeiro aqui, ó, CH3, CH2, C, CH, CH3. Tá vendo que aqui tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos? Cinco carbonos na parte linear aqui. Então em rosinha, aqui na minha fórmula de bastões, tem esses cinco carbonos representados. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é a minha linha, esses carbonos que estão todos ali na mesma linha na cadeia. Bom, toda a extremidade aqui, você pode pensar como sendo um carbono, e toda junção de linhas aqui, você também vai pensar como sendo um carbono. Bom, então você percebeu aí que tá os cinco carbonos da nossa fórmula linear, representado em rosa. Representado em verde, tá aquelas ramificações pra minha cadeia linear. Aqui, ó, no terceiro carbono, contando da esquerda pra direita, você tem um CH3 pra cima e um CH3 pra baixo, ou seja, um carbono pra cima e um carbono pra baixo. Então aqui, ó, contando da esquerda pra direita, um, dois, três, no terceiro carbono, tem um tracinho pra cima que representa um carbono e um tracinho pra baixo que representa outro carbono. E no nosso quarto carbono, contando da esquerda pra direita, eu também tenho mais um carbono ligado a ele ali, tornando ele terciário. Agora, quando você ver isso aqui numa prova, você vai completar isso aqui pra entender melhor a cadeia, com carbonos e com hidrogênios. Vamos pensar aqui, ó. Aqui tem uma extremidade que não tá escrito nada, significa que aqui nós temos um carbono. Aqui tem uma junção que não tá escrito nada, então aqui também temos um carbono. Aqui no meio tem outro carbono, outro aqui, outro aqui. Bom, isso fica subentendido na forma de bastões. Você subentende que nas junções e nas extremidades, que é onde não tá escrito nada, temos carbono representado. Aqui também tem uma extremidade sem nada escrito, então aqui também tem um carbono, aqui também e aqui também. Bom, coloquei todos os carbonos que estavam na nossa fórmula de bastão. Mas você lembra que o carbono tem que completar quatro ligações? As ligações que estão faltando aqui, nós vamos adicionar hidrogênio pra completar. O hidrogênio, ele não é representado na forma de bastões, pra você não precisar ficar escrevendo muita coisa, pra simplificar a sua representação. Certo? Mas esse primeiro carbono aqui não tem apenas uma ligação. Se ele tem apenas uma ligação, que tá representada aqui, para completar as quatro ligações que ele deveria ter, você concorda comigo que ele tem que ter três hidrogênios? Então esse primeiro carbono aqui, ó, teria três hidrogênios ligados aí. Bom, o segundo carbono aqui, ó, se você perceber, ele tem uma ligação pra esquerda e uma ligação pra direita. Pra completar as quatro ligações necessárias, ele precisa de mais duas. Então eu posso falar que ele tem dois hidrogênios ligados aí. Esse carbono do meio não tá completando quatro ligações já? Se ele tá completando quatro ligações, significa que não tem hidrogênio dele. O carbono da extremidade aqui de baixo, ele tem apenas uma ligação representada. Então o que é que tá faltando três hidrogênios pra ele? O carbono aqui de cima, fica subentendido que ele tem três hidrogênios, porque só tinha uma ligação pra completar quatro e tava faltando três. Esse carbono não tá representado três ligações aqui já? Falta uma. Coloca um hidrogêniozinho aqui. O carbono de cima tá faltando três. O carbono da direita também está faltando três. Então aquela fórmula de bações que tá escrito aqui, fica subentendido tudo que tá escrito em branco. Você tem que pensar, imaginar o que tá escrito em branco. Você não necessariamente precisa escrever, mas você tem que entender que tá representado isso daqui. E se você perceber, essa cadeia é a mesma daqui, ó. Cinco carbonos em sequência, no rosa. No terceiro carbono tem CH3 pra cima e CH3 pra baixo. No quarto carbono tem um CH3 ligado. Aqui tá representado pra baixo, mas eu posso representar pra cima ou pra baixo, tanto faz. Eu só representei ele pra cima pra ficar mais bonitinho. Certo? Agora vamos representar de uma forma condensada. E essa forma aqui, você vai encontrar em alguns vestibulares, que eles querem escrever a estrutura em uma única linha. E quando eles querem escrever a estrutura em uma única linha, pra não precisar abrir a estrutura, eles condensam as ramificações na cadeia linear. Vamos pensar o seguinte, ó. CH3. CH3, tá aqui escrito CH3. Esse CH3, ele tá ligado a quem? Ele tá ligado a um CH2. O CH2, ele tá ligado a um carbono sozinho aqui, ó. Um carbono, sim. Nesse carbono que tá representado de rosa aqui em cima, você tem CH3 pra cima e CH3 pra baixo, certo? Esses dois CH3 que estão ligados a ele são representados juntos, escrito assim, ó, CH3 duas vezes. Então, tomando cuidado. Quando tiver escrito esse CH3 duas vezes dentro de uma linha, você lembra que o carbono tem que fazer quatro ligações? Se tem três hidrogênios ligados nele, não tá faltando somente mais uma ligação? Então, esse CH3, ele não pode estar no meio da cadeia. Porque se tá faltando só uma ligação, como que ele vai ligar de um lado aqui do carbono e com outro carbono do outro lado e ficar no meio da cadeia? Ele tem que ser um carbono de extremidade, ele tem que ser um carbono primário. Então, se tem aqui CH3 duas vezes, esse CH3, ele é primário. Ele só pode estar ligado com um carbono. Por isso, eu represento um CH3 pra cima e um CH3 pra baixo. Depois vem um CH, e nesse CH aqui também não tem dois CH3 ligados a ele? Então, a gente pode escrever CH3 duas vezes. Deu pra entender, galera? Isso daqui são as várias representações de uma fórmula, de um composto orgânico, de uma cadeia orgânica. Essa aqui, a mais aberta, que mostra todas as ligações, que eu não vou ficar escrevendo toda hora, porque senão eu vou gastar muito tempo. E todas as simplificações possíveis pra essa estrutura. Entendeu? Fica ligado nisso aí. Então, galerinha, essa foi só a parte 1 de montagem das cadeias. E isso, representação de uma cadeia orgânica. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E vamos abordar também as insaturações, esses modos de representação. E as cadeias? Cíclicas. Então, fiquem atentos aí. E não se esquece de comentar, dizer de onde você está assistindo essa aula. Que quem sabe, na próxima aula, a gente manda um abraço, um salve pra você. É, um salve. Falou. É nós. É nós. Abaço. 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 Obrigado.